Em meio à pandemia da Covid-19, os recursos repassados à Secretaria Estadual de Saúde correspondem a apenas 8% da receita corrente líquida do Estado, valor inferior aos 12% obrigatórios por lei. A informação foi passada por representantes da pasta que participaram de uma audiência pública virtual da Comissão de Saúde da Alerje. No encontro, foi apresentado o relatório do primeiro quadrimestre de 2021, equivalente aos meses de janeiro a abril. Os números da Secretaria mostram com clareza o impacto da Covid-19 na saúde pública do Estado. Durante os quatro primeiros meses de 2021, 32% das mortes no Rio tiveram como causa doenças infecciosas e parasitárias. 8% foram causadas por doenças do aparelho respiratório. O relatório também mostra que o alto número de atendimentos para vítimas do novo coronavírus comprometeu a atenção a outras doenças. Consultas, atendimentos e acompanhamentos hospitalares especializados tiveram redução de quase 44% no quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Com o avanço da vacinação, os gestores esperam uma diminuição de casos e internações por Covid-19 no segundo semestre desse ano. Eles acreditam que as unidades de saúde vão poder voltar a atender outras especialidades. Há uma preocupação muito grande com o impacto das complicações da não realização das cirurgias emetivas. Então, para isso, a gente já está desonerando os hospitais universitários, os institutos de pacientes com Covid. Então, se caminhar nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um segundo semestre mais tranquilo, para a gente poder refazer todas as consequências do que a gente viveu nesse ano e meio, em termos de saúde para a população do Estado. A gente não vai conseguir, obviamente, infelizmente, retomar as perdas que a gente teve, mas a gente vai ter um trabalho muito grande para evitar as complicações das doenças que a população, certamente hoje, está sofrendo mais. A queda no número de servidores estatutários também impressionou os parlamentares. Mais de 20% de redução de 2018 para 2021. Hoje, são pouco mais de 8 mil estatutários, quase um terço do efetivo empregado nas organizações sociais que prestam serviço para a saúde do Estado. A comissão quer acompanhar os contratos do governo com essas empresas. A comissão quer acompanhar os contratos do governo com o 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 governo com o